Turolo, enquanto você falava, eu estava fazendo uma conta básica aqui dos filhos do ex-presidente que estão enrolados de alguma forma com a justiça, com as investigações. Membros da família começando pelo ex-presidente por motivos diversos. Então tem o roteiro do golpe, aí tem o Jair Renan, nesse caso, que o Turolo traz para a gente com detalhes, vídeos, assinaturas, documentos, enfim, está bem redonda essa investigação, pelo que eu estou entendendo, do material do Turolo. Aí você tem o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02, do ex-presidente, enrolado nas investigações também da BIM Paralela. E também os funcionários fantasmas lá na Câmara Municipal também, né? É, que ele é vereador, boa, Valdo, bem lembrado. E tem o Flávio Bolsonaro, que está apontado como uma pessoa que teria usado ali o material da BIM também para se defender do caso das rachadinhas. Tudo apontado pela Polícia Federal, tá? A gente só está relatando aqui. Então, me parece que o cerco, de fato, vai se fechando e a vida ali dos familiares de Bolsonaro vai se complicando, Dapi, com o avanço das investigações. E me lembra muito, Turolo, você vai se lembrar disso, porque você estava em Brasília comigo, das interferências nas polícias, nas superintendências das polícias federais, aí falando da PF, que o governo Bolsonaro tentou fazer, conseguiu fazer em algumas. Eu lembro que a do DF foi uma das que eles conseguiram de forma bem sucedida. Tinha um superintendente que não estava atendendo às expectativas. Eu sei lá o que isso significa, mas ele não estava atendendo às expectativas da família Bolsonaro, porque, de fato, tinham casos sensíveis a familiares e amigos e aliados de Bolsonaro. Eu lembro do caso do Ricardo Salles, tinha um caso aí do Ricardo Salles e do próprio Jair Renan. Então, isso mostra como não eram apenas informações de bastidor. De fato, quando a polícia conseguiu fazer a sua investigação, conseguiu avançar, ela consegue descobrir, trazer à tona informações importantes que estão fechando o cerco em torno da família Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.